Boa noite ao ex-presidente Lula. Boa noite aos 50 tons de Temer que estão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O grande problema que a nação está enfrentando hoje é a falta de fé, esperança e amor. Foi o PSDB assumir, revogou tudo isso. Olha, até pela relevância do tema, o nosso objetivo é 4 mil bancos, 4 mil bancos. Querendo comer o dinheiro da vovozinha. Olha, quero dizer a candidata Marina, Estados Unidos tem 4 mil tons de Temer. É isso que todos dizem. Para quem terá pouquíssimos segundos, eu não poderia deixar de dizer. O seu tempo esgotou-se. Nunca me botaram em nenhuma pesquisa nem para colocar 0%. Nunca colocaram. A democracia é uma delícia, é uma beleza, mas ela tem certos custos. Glória a Deus. Pátria grande, está chegando o momento de nós clamarmos a nova ordem mundial. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano ursal. Do quê? O senhor tem para dizer. O plano ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Isso não é tão complicado de fazer. Vai dar certo, vai dar certo. Eu dê a vida inteira e continuarei dando. Para a honra e glória do senhor Jesus Cristo. E a mensagem que eu deixo aqui para concluir está no livro de Jeremias, no capítulo número 29, no verso 11, que diz. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Eu acredito que o melhor programa social que existe é a... Bolsa Empresário. Portanto, qual é a solução para a sua pergunta? Muito simples. Caçação química voluntária. Só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Esse chama-se... O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é o comunismo e o socialismo. Para a honra e glória do senhor Jesus. Tente outra vez. Ideologia de gênero. Tente outra vez. Homos e héteros. Tente outra vez. Foro de São Paulo. Não fui fundador do Foro de São Paulo e acho que está respondido. Obrigado, Boixão. Pode passar para outra pergunta. Bolsonaro, você é racista, machista, homofóbico. Você não tem vergonha disso? Glória a Deus. Observe os monitores de tempo. Obrigado, Boixão. Pode passar para outra pergunta. Tem mortomias. Recebeu auxílio moradia tendo casa. Você não tem vergonha disso? O candidato Bolsonaro está inseguro por conta daquele primeiro adulto. Não, tudo bem. Outra pergunta. Em 27 anos, aprovou dois projetos e conseguiu comprar cinco imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Não, tudo bem. O brasileiro abre o olho. Também foi convidado o candidato do PT. Doutor Enéas. Raul Seixas.